Afinal de contas, o Uruguai já fez parte do Brasil? Essa foi uma pergunta que nos foi enviada pelo inscrito Edmundo Astor. Edmundo, vamos responder para você e para todo mundo aqui do canal esta pergunta. O Uruguai fez parte do Brasil ou não? Depois da vinheta você vai ter a resposta. Montevideo, a capital do Uruguai, foi fundada no século XVI por espanhóis. A disputa entre espanhóis e portugueses era uma constante naquela região. Até que em 1821, o território foi anexado de vez ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Mas em 1825 o caldo entornou. O Brasil já era independente e as províncias unidas do Rio da Prata, hoje Argentina, não tinham lá muita simpatia pela elite portuguesa que andava por aqui. Juan Antonio Lavagerra, apoiado pela futura Argentina e pela elite de Buenos Aires, a elite portenha, declarou uma rebelião pela separação da Cisplatina, que se aliaria às províncias unidas. Com ele, estava um grupo conhecido como os 33 Orientais, em referência aos habitantes do leste do Rio Uruguai. Mas esses rebeldes contra o domínio brasileiro eram realmente 33? Isso até hoje se discute. Muitos acreditam que o número é uma referência ao mais alto grau maçônico, ordem a qual muitos cavaleiros pertenciam. E hoje sabe-se que nem todos eram necessariamente da banda oriental do Rio Uruguai. Argentinos e paraguaios estavam no grupo da rebelião de Lavagerra. Olha aí a bandeira deles. Agora, aliar-se à futura Argentina definitivamente não era um consenso. A independência definitiva sempre esteve em pauta. E foi o que acabou acontecendo. Não sem antes Dom Pedro I contra-atacar para garantir que o território permaneceria no Brasil. Diversas batalhas aconteceram e abriu-se caminho para as negociações. Em agosto de 1828, foi assinada a Convenção Preliminar de Paz. O Brasil reconhecia sua derrota. Uma derrota que não significou vitória para a futura Argentina. Já que a província cisplatina, a partir de então, se tornaria a independente República Oriental do Uruguai. França e Inglaterra mediaram a negociação. Que, claro, acabou aceita por Brasil e Argentina. Não tinha jeito. A guerra estava acabada. E quem saiu bastante queimado dessa guerra foi o Dom Pedro. Custos da guerra ampliaram consideravelmente uma crise econômica. E é óbvio. A perda fez o imperador sair politicamente por baixo. Em 1831, Dom Pedro I abdicaria do trono. Mas aí é outra história. No meio disso tudo, outros perdedores acabaram pouco considerados pela história clássica. Imagine você o que aconteceu com os índios locais no meio dessas disputas. Tribos inteiras e etnias inteiras, como por exemplo a dos Charruas, simplesmente desapareceram. E é isso aí. Está respondido. Agora é a hora de você deixar o seu like e se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E deixar aqui nos comentários. Afinal de contas, o que você quer que a gente fale aqui no canal? Faça como o Edmundo Astor. Conte para nós qual é a sua dúvida. E até a próxima no Aqui é História.